Morte, luto, tristeza, noite e dia É preciso calar a negação Nós estamos em época sombria Mas no fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Convém se desfaz a maldição Com amor se retoma a alegria Reacende-se o riso da nação Já que o anjo do mal não renuncia Tudo cobre com o véu da escuridão Vamos por toda a nossa energia Nesse grito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite 1.500 vidas. A catástrofe, por suas gigantescas dimensões, é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e ao Pentágono, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial. No Brasil, atualmente acontecem catástrofes diárias de maior mortalidade, mas estranhamente temos isso naturalizado. Se pudessem ser enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor, capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e a Lua. Todos os dias, um país que afunda desaba. Um país que morre sufocado. O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido e corre em direção aos Recifes, tem nome e sobrenome conhecidos. O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto. O Brasil tem um remédio para começar a estancar essa mortalidade imediato. Impeachment já! 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 Essa sangria Como bem se desfaz A maldição Com amor se retoma A alegria Reacende-se o riso da nação Já que o anjo do mal Não renuncia E se come com o véu Da escuridão Vamos pouco da nossa energia Nesse grito de indignação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação O homem sem juízo e sem noção Não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação Um homem sem juízo e sem noção